Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês em Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai fazer disparos de dia. São praticamente meio dia. Aqui a exposição está em menos dois para ficar boa a imagem, tá? Então, está aqui ó, bem bacana. Vamos fazer os disparos aqui e à noite a gente vai fazer os mesmos disparos, tá bom? Pessoal, vamos fazer um teste aqui no Hanbeck em várias distâncias, ajustando apenas os focos, fazendo compensação pelos dotes, tá? Esse alvo está a 40 metros. Vamos ver se a gente acerta ele lá. Vou pegar um pouquinho para baixo. Vou raspando. Pegou nele. Vamos ver o leãozinho. Leãozinho foi. Vamos ver ali agora o zumbi. Melhorando o foco aqui, ajuste e focagem. O zumbi está a 30 metros. Pegou embaixo. O zumbi foi. Ajustando o foco aqui, a pomba está a 25 metros. Um, errei. Errei. Acabou essa pomba. Acabou o chumbo. Espera um pouquinho para colocar chumbo. Agora vamos no galinha ali, ajustando o foco. Vocês viram o pecor? Eu não vi não. Foi. Gatinho. Gatinho foi. O rato está a 10 metros, é o mais perto que eu tenho. Um, um. Então, ó. Lá, 40 metros. 30 metros, 25 metros, 15 metros, 15 metros, não. É 20 metros, 15 metros, 10 metros. Todos têm que fazer compensação, tá? É normal de uma luneta você fazer a compensação. Nunca vai pegar no mesmo ponto, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui do rambeck. O alvo lá está a 40 metros. A exposição dele está de mais 3, ou seja, vai entrar bastante luz. A intensidade de UR aqui está com 4. E vamos ajustar o foco aqui. Ó. Essa é a imagem que você vai ver a 40 metros, ok? Vamos ver se a gente consegue acertar lá. Primeiro disparo acertado. Ok, o leãozinho caiu. Vamos ali no zumbi, ó. O zumbi está a 30 metros. Vou ter que mexer aqui no foco. Está brilhando muito. Eu vou baixar a intensidade de UR aqui para 3. Aí, ó. Parou de brilhar, tá? O UR está a intensidade de 3. O zumbi foi. 30 metros. Pomba. 25. Galo está a 15. Vou ajustar o foco aqui. Galo está a 15, ok? O gato está a 10. Foi. E o rato está brilhando aqui. Vamos ajustar o foco. O rato está a 10 metros. Ó, ele está brilhando muito porque o IR está muito forte. Deixou trazer o IR para trás aqui um pouquinho. Aí, ó. Eu não diminuo o IR. Eu só trouxe ele aqui para trás, ó. Se eu levar ele para frente, se concentrar, ele bate brilha demais. Trazer para trás. Aí, ó. Ficou show. Tá bom? 10 metros. Eu fiz uma lanterna aqui, mas ela difundir mais a luz. Vamos focar. Ó. Foi. O rato. Ok? Pessoal. Foram feitos aqui os esparos. A 40 metros. 30 metros. 25. 15. Não. Foi lá, ó. 30. 25. 20. 15. E 10. Ok? Todos os alvos foram abatidos. Tirando lá o leãozinho que demorou um pouquinho mais, tá? Mas ficou show de bola. Você pode, você vê, todos os alvos são de aproximadamente 1 polegada, tá bom? E você consegue ver muito bem, atirar muito bem à noite. Tende fazer a compensação, não tem jeito. É, uma das coisas que eu gostaria de falar aqui para vocês é o seguinte. Quando você ajusta o handback aqui, você está aqui, está atirando, ele pega em uma posição. Quando você joga para o computador, vai dar outra posição. Aqui, está zerado o handback, tá bom? Eu zerei ele. Só que aquela hora que eu jogo no computador, ele marca tudo errado lá, tá? Mas não quer dizer que aqui, na realidade, não está funcionando. Aqui está funcionando perfeito. Só na hora que você joga ela para editar o vídeo, quando você vai editar o vídeo, é que ele marca a posição de um ponto diferente. E você precisa fazer a compensação, sim. Não tem jeito de você fazer esses disparos sem fazer a compensação, porque são distâncias diferentes. Toda luneta, ela é regulada com a distância. Você mudou a distância, tem que mudar o jazustis. Eu compenso no olho, né? Eu compenso que no olho, eu conheço muito bem a minha arma. Então, eu faço a compensação no olho aqui, mas funciona perfeito. Tá bom? Tranquilo? Vamos ver se eu acerto um limãozinho lá. Vamos ver se eu acho um limãozinho para nós acertar lá. Olha lá o limão lá. Ó. Vocês estão vendo o limãozinho lá? Ali é 18 metros. Vamos ver se eu tenho um chumbinho aqui para acertar o limão. Hum, não sei se pegou não. Acho que acabou. Acabou. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.